A síndrome mão-pé-boca é causada por um vírus que ataca o aparelho digestivo. Ela é altamente contagiosa. Sua principal característica é a formação de pequenas bolhas na pele desses três locais do corpo. Pode acometer adultos, mas é mais frequente em crianças, principalmente dos menores de cinco anos. Os sintomas duram cerca de uma semana. Começou primeiro com febre, uma febre incontrolável. Você dá de pirona infantil com o neném, com questão de três, quatro horas, volta aquela febre de 38, 39, levei na UPA. Passei com a doutora, ela pediu uns exames. No outro dia de manhã fiz um exame no neném, porque ela estava com medo de infecção de intestino. Deu alteração nos exames dele. Voltei lá, aí no outro dia eu já vi que a mãozinha dele, ele coçava, muita mãozinha, começou a coçar. Coçar a mão e ficar vermelha. A mão, onde mais atacou no meu neném, foi na mão, no joelho, nos pés e no bumbum. E graças a Deus na boca não deu. Tem criança que estoura muito dentro da boca, né? No neném não deu. Mas foi pé, mão, bumbum e o joelho. Uns dez dias. São mais ou menos de sete a dez dias. Não me passou remédio nenhum, porém ela falou, mãe, só controla a febre. A transmissão pode ocorrer dias antes do início da manifestação da doença, até semanas após a infecção. O vírus transita por via respiratória ou pelas fezes da pessoa infectada. O que judia muito, de acordo com a mãe, é a coceira. Coça, coça bastante, dá dó, eles ficam irritados, eles ficam bem... é complicado. É um vírus bem complicado. Você não sabe como que pega e de onde que pega, né? As lesões orais são como aftas e ficam bem doloridas. Por isso, as crianças têm dificuldade de comer e até de tomar líquidos. Controlar a dorzinha com adipirona e não tinha o que fazer. Dar banho, banho gelado nele no calor, né? Pra amenizar, acho que a coceira. Somente isso. A febre e a dor de garganta vêm associadas a lesões vesiculares. Pequenas bolhas na boca, nas mãos e nos pés. Ainda podem ocorrer náuseas, vômito e diarreia. Começou a dar uma febre muito forte nela, uma febre que não controlava, né? E aí eu fiquei preocupada porque era 38, 39 graus de febre. Aí eu levei ela na UPA, né? Aí prestaram os primeiros atendimentos. Aí logo após, já diagnosticou que era pé, mão e boca. Ela começou a surgir feridas pelo corpo, nas mãos, nos pés, na boca, muito feridinha. E aí a gente levou no farmacêutico e comprou a medicação. Aí comprou a medicação pra febre. Como ela tava bem agravada, já tinha começado a infeccionar a garganta, teve que entrar com antibiótico. E aí depois, durante sete dias, a gente ficou fazendo o tratamento corretamente. E aí ela melhorou um pouco, né? Começou a melhorar. Daí depois fez a cicatrização. Hoje ela ainda tem as marcas, né? Dos machucadinhos que saíram no corpo dela. Devido às características das lesões e dos sintomas, um exame clínico do pediatra pode ser o suficiente para detectar a doença. Em caso de dúvidas ou se houver semelhanças com outros quadros, o médico pode solicitar exames de sangue. Primeiro eu passei na UPA, né? Tive o primeiro atendimento na UPA. Depois que eu fui na farmácia, depois eu procurei o pediatra. Depois que a gente já entrou com a medicação, eu procurei a pediatra. Foi tudo sobre orientação médica, não foi nada por conta própria? Tudo, tudo por orientação médica. Eu não recomendo fazer nada por conta própria, porque não é brincadeira. A febre é muito forte, não controla. Eu não indico. Tem que passar pelo médico, tem que ir procurar alguém que entenda do assunto. Não indico nada, nada próprio. Qual foi a parte que mais prejudicou, que mais judiou da sua bebê? A febre e os machucados. É muito machucado e coça muito o corpo, né? Ela tinha dificuldade para dormir, ao dar banho ela sentia ardência, né? Então a gente... Ela tinha até a medicação para dar banho, para controlar a coceira. É bem... Ajudia muito a criança. Obrigada. Obrigada.